A nossa dica de casa de hoje é sobre a panela de ferro. Eu tenho aqui em casa duas panelas de ferro. Essa daqui eu terminei de lavar e é assim. Se você lavar a panela de ferro, você pode até enxugar a sua panela com pano de prato, bem sequinha. Mas ela vai enferrujar, porque ela vai ficar com alguma umidade. Então ela vai enferrujar. Então para evitar a ferrugem da panela de ferro, a primeira coisa, você nunca deixa a sua panela de ferro lá cheia de água ou cheia de comida. Depois que você fez a comida, você tira essa comida da panela. Você pode até ficar na panela enquanto estiver quente a comida, mas depois você vai retirar da panela. E vai guardar em outro tipo de panela ou vasilha que você vai guardar. Porque senão ela vai enferrujar e vai soltar ferrugem na comida. A panela de ferro, ela tem várias vantagens. Que é, ela solta ferro na comida que você está fazendo. E esse ferro é saudável. Esse ferro evita que a pessoa tenha anemia. E isso aqui que eu estou falando para vocês não é palavra só das nossas avós. Que antigamente as nossas avós diziam isso já. Sabedoria popular, né? Mas hoje em dia já existe estudo. Existe um estudo que foi feito por uma mestre em nutrição da Universidade de Campinas, da Unicamp. Que diz isso. Que ela fez lá o estudo e chegou à conclusão que cozinhar na panela de ferro e consumir aquela comida da panela de ferro. Que foi feita na panela de ferro evita anemia. Tá? Então aqui eu quero mostrar para vocês como que eu faço para guardar minha panela de ferro. Para ela não enferrujar. Porque se a panela ficar enferrujando, o que vai acontecer? Ela vai ter desgaste. Vai estragar a sua panela de ferro. Né? Porque toda vez que você for cozinhar, você vai ter que lavar essa panela. E ela vai desgastando, né? Então aqui eu vou... Já lavei a panela, né? Bem lavadinha. Agora eu vou ligar aqui a boca do fogão. E vou deixar ela secar aqui na boca do fogão. Até ficar bem seca. Bem seca mesmo. Tá? E é assim. A hora que ela secar, bem seca, aí eu posso guardar essa panela num lugar sequinho. Né? E aí eu vou manter a minha panela de ferro para poder, para o próximo uso. Tá certo? Essa panela aqui, gente, eu herdei da minha mãe. Tá? Minha mãe tinha essa panela, ela faleceu e essa panela ficou para mim. Tá? Porque hoje em dia você acha panela de ferro para vender. Mas desse jeito aqui é difícil. Só as antigas mesmo, né? E se você viu uma panela dessa por aí, pode estar lá jogada lá num canto lá, toda enferrujada. Não se preocupe. Você pode adquirir a panela e levar para casa e tirar todo o ferruj dela e ela vai ser a mesma panela de ferro de sempre. Tá bom? Se você gostou da dica, olha aí. Tá vendo? Vai secando. Ela estiver bem sequinha e eu vou desligar, vou deixar ela esfriar e vou guardar ela no lugar dela. Olha aí. Porque se eu colocar ela no solo, dependendo se o solo estiver muito quente, ela vai enferrujar antes de secar. Tá bom? Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Um abraço e até o próximo vídeo.